Garota Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota Não seja louca não Obrigado.